E aí, tá gostando dos relatos? Então, o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Ah, deixa eu ver o que eu posso ler aqui. Puxão na roupa. Puxão na roupa. Olá, assombrado, me chamo fulana, moro em Piracicaba. Tenho 19 anos, me interesso muito pelos assuntos que são tratados no canal Assombrado e gostaria de compartilhar um acontecimento dentre vários outros que já aconteceram comigo somente este ano. Não lembro o dia exato, foi esse ano. Só me lembro de estar trabalhando com as minhas colegas e conversa vai, conversa vem. Fui fazer um café que estava no... um café que estava no pedido. E aí eu me virei e quando eu estava fazendo, senti alguém que puxou minha blusa e eu me assustei. Olhei pra trás, pros lados, pra ver se alguém estava brincando comigo ou tentando chamar atenção, mas não tinha ninguém. E essa foi a primeira vez que isso ocorreu. Teve uma outra vez, em seguida, que isso ocorreu. Estava em um corredor verificando os produtos e de novo isso aconteceu. E disso eu tinha me esquecido, mas aí uma amiga veio me dizer que já tinha visto coisas no estoque, como sombras e etc. E eu me lembrei deste... E eu me lembrei deste que havia me acontecido e eu resolvi contar pra minha mãe, que é meio espírita. Mas de cara ela disse que foi coisa da minha cabeça, que eu tinha inventado tudo isso. Mas depois ela me aconselhou a, quando isso ocorrer, orar. Porque ela sabe o quão eu fiquei assustada e com medo. Trabalho no mesmo lugar faz sete meses e desde que eu orei pra que Deus afastasse de mim, nunca mais aconteceu isso. Exceto que às vezes sinto uma energia pesada, mas relevo. Agradeço, assombrados, por tirarem um tempo pra ler o meu relato, que não é grande coisa, mas que a mim foi. Obrigada, assombrados. Peço um salve a Piracicaba. Salve aí pra Piracicaba. Vira e mexe, a gente sempre passa por Piracicaba. Piracicaba. Isso me lembrou um relato recente que aconteceu com o Matheus. Não sei se ele já contou aqui pra vocês, mas eu vou dar spoiler. Porque quando estávamos na Kilmain, Kilmain, Kilmain In, Kilmain In Jail, Kilmangal, Kilmain, eu não sei falar aquela, Kilmain Jail, sei lá. Na prisão lá, naquela antiga prisão lá na Irlanda, lá em Dublin. Nós fomos a pé até ela, inclusive. Foi legal, foi gostoso. Quando a gente estava lá, tem um pátio lá no meio, aberto, claro e tal. E ele tem uma acústica muito boa. E ele é assim porque se os policiais, os guardas estivessem ali, eles poderiam ver todas as celas em volta, assim, né? Então, onde se olhava, você via as celas. E como tem uma acústica muito boa, muitas pessoas já fizeram shows lá dentro. Teve muitas, não. Algumas bandas, agora eu não lembro. Teve uma galera que gravou um clipe lá. Não sei se ela falou se foi o U2 também, ou alguma outra banda que ela falou. Não lembro se é o U2. Ou uma outra banda que fez um show, gravou alguma coisa lá dentro. Porque a acústica é muito boa. Bandas, clássicos, sei lá. Enfim, sei que na época era proibido falar. Era proibido falar lá. Eles não queriam ouvir um pio. Então, os detentos saíam lá pra tomar um sol, mas ó, bico calado. Não podia dar um pio lá dentro. E se desse, falasse baixo, pelo menos era possível ouvir. Porque é uma acústica muito boa. E aí o Matheus me vira lá e fica, fala assombrado! Fala assombrado! Falando alto. Ela falou, para! Além de ficar dando eco aí no meio de todo mundo, os fantasmas vão ficar bravos. Enfim, antes mesmo dele fazer isso, a mulher tava lá explicando no meio do pátio lá. E o Matheus tá de mochila e eu pelos lugares, assim, filmando. Quando o Matheus sentiu alguém puxar a mochila dele. E não havia ninguém atrás dele. Bom, depois a gente conta com mais detalhes, maiores detalhes. Mas, ele sentiu alguém puxar a mochila. Ah, vamos ver. Me conta! Gostou do relato? Então, o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.